Neste domingo, vamos rezar juntos o Terço da Misericórdia Pela sua dolorosa paixão Pede misericórdia de nós e do mundo inteiro Direto do Santuário de Bom Jesus da Lapa Neste momento a sua casa é um pedacinho desta gruta de pedra e de luz Terço da Misericórdia, ao vivo, neste domingo, 3 da tarde Na TV Aparecida Tchau